Olá galerinha, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal e hoje a gente vai responder uma tag que pediram para a gente responder tag ele e ela. E aqui está o meu maridinho, Cristiano, dá oi! E aí galera, beleza? Vamos responder as tags? Bora! São 25 perguntinhas e ele não viu nenhumas perguntinhas ainda e aí vamos ver, será que ele vai ser sincero, gente? Será? Tem cara não, mas vamos lá. Primeira pergunta, quem se apaixonou primeiro? Então, fui eu porque eu sou a mulher da relação. Era a senhora a razão, entendeu? Ponto para ele, é isso aí. Quem é o mais carinhoso? Ah, isso é relativo, às vezes eu, às vezes ela. Não, eu, não. Totalmente eu, gente. Eu sou muito carinhosa, sou muito pequenchosa, sou muito pichoqueira, sabe? Eu gosto muito de amassar, de morder, de abraçar e isso é carinho, né? Então, eu sou carinhosa. Quem é o mais ciumento? Não sei, sinceramente. Talvez eu não sei se ciumento ao passo de ser uma coisa... Mas, assim, em doses, assim... Ruim, etc e tal. Talvez, assim, não que eu seja o mais ciumento, mas o que deixa transparecer, talvez, com maior facilidade. Eu não sou ciumenta, gente. Se eu sinto, assim... É, pois é. Não transpareço. A mulher só sente ciúme quando o cara dá motivo para sentir, ou não transmite segurança. Graças a Deus, ele nunca me deu motivo. Se o cara transmite segurança, a mulher acaba não sentindo ciúme. Toda e qualquer ameaça acaba sendo em vão, ou seja, é mais ou menos isso. Exatamente. É bem por aí mesmo. É bem por aí. Quem é o mais desorganizado? Eu colhei a chubata, hein? Eu colhei. Quem é o mais desorganizado? Com quem? 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 Raimundo Nonato. Porra, velho. Tá de sacanagem, entendeu? Tá bom, já respondeu. Quem é o mais vaidoso? Ela é a mais vaidosa no aspecto de estar sempre ok para a apresentação. Nem sempre ok para a apresentação. Eu acho que não. Eu acho que você é mais vaidoso que eu. Eu sou meio Joãozinho, gente. Eu só me arrumo porque eu tenho que me arrumar. Eu não sou vaidosa. Vaidoso é aquele que está sempre preocupado com a aparência, com a barba, com o cabelo. Crescer um centímetro, já tem que cortar. É claro. Entendeu? Eu acho que ele é mais vaidoso que eu. O cara é bonito pra caralho, o que acontece? Ele não precisa ter preocupação com a vaidade que a natureza, a mãe natureza já o presenteou. Agora, quando o cara é feio igual a mim, o cara tem que tentar melhorar. O tempo inteiro. Gente, ele está querendo elogios. O cara tem que tentar melhorar. Não está cheiroso. Gente, vou dar um exemplo. Aqui em casa, quando a gente... Quem me segue no Snapchat sabe, tá, gente? Aqui em casa, quando a gente fala que vai sair, eu me arrumo primeiro e fico lá na sala esperando ele. E ele fica aqui ainda se arrumando. Então, vamos lá. A próxima é ótima. Quem cozinha melhor? Cara. Quem, amor? Eu acho o seguinte. Quem? Quem? Nem tudo é perfeito. Você ajoelha, pede a Deus. Eu quero uma mulher e sei o que. A gente tem uma mulher bacana. Mas, às vezes, esquece de algumas habilidades. Ok, amor. Ele cozinha melhor. O amor, não precisa ficar falando mal de mim, não. Só fala. Quem cozinha melhor? Na verdade, não cozinha melhor. Acho que eu tenho iniciativa, preocupação de fazer alguma coisa melhor. Ela simplesmente... Ela enrola tudo no jornal, joga dentro da panela e quer que faça um milagre. Aconteça. Um milagre. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu cozinho na minha casa desde criancinha, que meus pais trabalhavam fora. Eu tinha que cozinhar. Talvez por isso eu tenha pegado raro pra cozinhar. Trabalho infantil. Olha aí o trauma, velho. Trabalho infantil. Mas, talvez por isso, gente, eu tenha pega-se asco de cozinha. Eu não gosto mesmo de fazer cozinha. Ah, para, é muito bom aquela coisa que você comiu hoje. Então. Maravilhoso. Porque foi você que fez, meu amor. Mas, então, você tem que entrar na cozinha com espírito. A próxima a gente já respondeu. Quem demora mais pra se arrumar? Ele. Quem? Quem chora mais? Ele. Gente, manteiga derretida isso aqui, gente. Pelo amor. Esse menino chora com propaganda de margarina. Deixa eu te contar uma coisa. Ele chora demais, gente. Ele é muito chorão. O meu casamento, eu chorei no momento em que eu pisei na porta pra entrar. Eu ria e ele chorava. Pô, cadê esse bata? Eu vou te bater, mano. Pô, não leva a sério não a emoção dos outros, sentimento. Pô, te dou um cotovelado do Nunes ou Silva, hein? Caraca, gente. Ele é muito... Eu pisei na porta e fui chorando até o altar. E aí, chorei o casamento inteiro. E o pastor pegou no meu homem e falou assim, homem, você tá passando bem? Você caiu a cadeira pra você terminar o casamento, sentado? Entendeu? Eu achei que esse menino ia passar mal, gente. Meu Deus do céu. Ele chorou o tempo inteiro. Pois é. Mas eu acho fofo o homem chorando, gente. Eu acho muito fofo. Eu pensei que eu ia desdratar, cara. Filme, gente. Novela. Ele se desbulha, gente. Novela. Cara, eu sou apaixonado por novelas. Eu sou crítico de novela, na verdade. Então. Quem é o mais preguiçoso? Não, eu não sou preguiçoso. Eu acho que sim. Por que você acha que eu sou preguiçoso? Não sei, eu acho que... Você acha que eu sou mais preguiçosa? Ninguém é preguiçoso aqui. A verdade é essa. Quem é mais... Peraí que a gente vai fazer a VR aqui. Não. Reis rocas depois. Então, o que acontece? A verdade é que aqui ninguém é preguiçoso. É que a gente tenta fazer o... Ele meio que enrolou, gente. Vamos lá. Próxima pergunta. Não, não. A pergunta mental é. Próxima. Não tem preguiça aqui, não. Quem é o mais sonhador? Ela nunca acredita nas coisas que eu falo. Mas a vida tem sido muito justa comigo. Porque em tudo que eu acreditei até hoje, eu consegui alcançar. E eu falo isso pra ela constantemente. A vida, ela me sacaneia em certos aspectos. Tipo, eu peço ao universo. O universo devolve pra mim assim. Espera. Ou seja, ele não devolve com não. Mas ele fala espera. E aí... Eu acho que os dois, gente. Eu acho que nessa questão são os dois. Porque os dois são aquarianos. E o aquariano, ele vive num mundo da lua. Ele sonha demais. A gente sonha demais. Eu sempre sonhei demais. A minha vida inteira. Continuo sonhando hoje um pouco menos. Mas eu acho que os dois. Eu vou substituir a palavra sonhar por projetar. Eu projeto mais as coisas que eu desejo na minha vida. Quem come mais... Não precisa nem responder, né, gente? Não, cara. Tudo bem que eu sou anarraio, né? Eu sou anarraio e zetrovão. É, anarraio e zetrovão. Quando essa pessoa me conheceu, eu pesava 74 quilos. Ela ficava com aquelas historinhas assim. De que menininho tinha que comer mais. Menininho tinha que comer mais. Mas nem carboidrato eu comia. Aí agora ela fala que eu como mais. É claro que eu como mais. Ele come mais. Homem come mais do que a mulher, gente. Eu como isso aqui assim, já tô cheia. Mas na média, eu como menos do que a grande maioria dos homens. Quem ama mais? Então, eu consigo... Quem ama mais? Então, a questão do amar uma pessoa é muito subjetivo, né? Ou seja, depende de como você encara o que é amar uma pessoa. Eu acho que tudo que se faz pra uma outra pessoa, seja quando você vai pra uma cozinha, seja quando você limpa uma casa, quando você colhe a roupa dela no varal, quando você põe a roupa dela pra lavar, quando você sai pra trabalhar, pra levar o sustento pra casa. Eu entendo que amar é isso tudo e mais um pouco. Então você tá querendo dizer que você me ama mais? Não, eu acho que a gente ama normalmente um ao outro, entendeu? Não, tem que escolher quem ama mais. Então, eu tenho percebido que eu te amo pra caralho, velho. Entendeu? Eu tenho percebido. Ultimamente, eu tenho percebido. Cara, como é que pode, né? Já faz 10 anos, praticamente. E aí, eu tenho me pego pensando mais na questão do amor, assim. E é fato, gente. Essas coisas se constroem com o tempo. Com o tempo. A próxima. Quem dirige melhor? Não sei dirigir, gente. Então é ele. Não, porra, eu não saio nem dirigir. E pior, fica dando piruada. Entendeu? Eu dizer o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Eu falo assim, vai lá. Tira a habilitação pra gente ver como é que você vai se sair. Ah, gente. Ele tá acabando comigo. Ele tá acabando comigo. A chibada tá colando. Próxima. Quem é o mais engraçado? Aí fica por conta de vocês. Não posso dizer, né? É ele, gente. É ele. Às vezes a pessoa fala, nossa, Josi, como você é engraçado. Mas eu não consigo me ver engraçado. Eu não acho que eu sou engraçado. Agora, essa criatura aqui é. Ela é muito. Essa criatura aqui é muito engraçada. Não, na verdade, na verdade, não é que eu seja mais engraçado. É engraçado. É que eu tento achar graça. Eu tento achar mais graça nas coisas do que a grande maioria das pessoas. Mas é assim. Tu é o mais engraçado. Ah, é. Próxima. Quem demora mais no banho? Ah, depende. É assim. Eu sei que isso é politicamente incorreto. Mas às vezes eu faço a barba e aí o que acontece? Eu acabo levando um pouco mais de tempo. Aí eu lavo o cabelo também. Também levo um pouco mais de tempo. Mas assim, tudo de forma muito comedida. Porque a situação da água, ultima vez, tem sido... Eu acho que quem demora mais sou eu mesmo por conta do cabelo. Graças a pergunta. Quem canta melhor? Ele. Não. Ele, gente. Não, porque senão ela sentava pra ouvir. Ela não senta. Eu pego o meu violão, ela faz igual o cachorro. Eu tinha um cachorro quando eu pegava o violão e vazava, velho. O cachorro tinha medo do violão, cara. Eu pegava o violão, velho. Gente. Ele saia fazendo drift, velho. Eu tava com o furo, tinha medo. É igual a ela. Eu sou um zinho cantor, não sou um maestro. Mas eu dou minhas dedadas. Eu senti descapar. Gente, ele canta melhor assim. A minha voz é irritante. Nem eu suporto a minha voz. Eu sou um samba desta. Nem eu suporto a minha voz. Ele canta bem, sim. Sim, canta. E eu adoro ouvir ele tocar violão e cantar pra mim. Ele só não faz isso com muita frequência. Claro, é. Se a gente não tem plateia, pra que a gente vai tocar e vai cantar? Mas eu gosto. Sim. Ele quer que eu fique igual a uma caquete circo, assim, ó. Mas ele canta melhor. Quem falar mais é o telefone. Ninguém, né? Aqui ninguém, gente. Ninguém. A gente detesta telefone. Com a gente é tudo no zap zap. Entendeu? Porque... Ah, é, mano. Isso aí foi a melhor invenção. Depois da roda, o whatsapp. Quando o telefone toca, ele fica tocando lá, assim, umas dez vezes até alguém lá entender. E o negócio daqui de casa, sempre quando toca, gente, é call center. Call center, é call center, é pra vender. É. É pra vender boneca inflável, entendeu? Pra fazer esses parados. Às vezes a gente até desliga o telefone, porque ninguém liga mesmo pra telefone. Sim, minha avó, cara, assim, minha avó, com 80 anos, usa o zap zap. E o facebook. E o facebook. Então, sim, cara, eu honestamente não preciso mais de telefone fixo. Ah, a próxima é ótima. Quem dorme mais? Eu não sei se ela ou eu, mas assim, eu acredito que seja ela, até pelo cansaço. Mas assim, um dia vocês vão descobrir, vocês vão perceber que nem tudo é glamour. Aí você vai entender porque que ela dorme mais. Destruída. Quem tá de fora, é difícil entender que a pessoa, às vezes, tá dormindo duas, três horas da tarde. Destruída. Mas eu sempre gostei de dormir. Sua mãe vai achar que você tá tomando droga, você vai ver. É sério, gente. Pessoas vão falar, nossa, mas as pessoas só dormem. Essa pessoa só dorme. Gente, dormir é luxo. Vira luxo, artigo de luxo. Próxima pergunta. Quem é o mais atrapalhado? Acho que eu, né, amor? Eu acho que sou eu, sim, gente. Acho que sou eu, sim. Agora, quem é o mais esquecido? Cara, eu, ó, em três anos, em três anos, eu tô considerando lá em 2007. Eu lembro todas as pessoas que voaram comigo. Eu posso não lembrar do nome dela, mas se ela acusar comigo no D.O., eu sei quando ela voou e sei o que ela falou na grave. Esse menino tem uma memória de depósito. Se ela contou a história da vida dela, eu lembro com riqueza de detalhes. Lembra, sim. Lembra? Eu sou muito esquecida, gente. Eu tô sofrendo de amnésia precoce mesmo, é sério. Então me tenha como seu amigo e não como o enigma, porque eu vou esquecer de você também, não. Vou rezar pra você, pode ter servido. Agora, outra pergunta. Quem é o mais competitivo? Então, eu sou gamer na H. Ele, gente. Eu sou gamer, ou seja... Ele. A gente jogava, a gente jogava um joguinho com bat-arms há uns tempos atrás. Sim. E eu matava geral. Ele não aceitava de jeito nenhum. Não, porque eu sou o mestre dos magos, entendeu? Eu ensinei pra ela tudo que ela sabe. Ela é pequena gafanhota, entendeu? Então, assim, eu ensinei ela a jogar. Só que, gente, modéstia a parte. Ela ficava puta quando eu matava ela de faca, velho. Porra, eu matava três, quatro meses de faca, ela saía do servidor e... Tá vendo, gente? Ele é muito competitivo, gente. Ele é muito competitivo. Eu vou te falar. Eu bagunçava muito. Aí, na condição de gamer, você acaba sendo um cara mais competitivo. Você se cobra mais. Isso, inclusive, é muito bem visto pelas empresas de processo seletivo. Porque entende que aquele cara ali, ele trabalha em equipe pra alcançar um objetivo comum. E, de fato, é. Dependendo do jogo, você tem que trabalhar pra chegar a um objetivo e ir utilizando os recursos da equipe. Gente, última pergunta. A última pergunta... É bem óbvia, né, gente? Quem é o mais bonito? É, então. Como eu já te disse, a natureza não me privilegiou. Por essa razão, eu sou um pouco mais vaidoso. Você é o mais bonito? Sim, é. Isso aí. Então tá bom, gente. Então, essas foram as 25 perguntinhas. Algumas um pouco polêmicas, né? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham curtido o nosso videozinho. Nossa tag, ela e ele. Gostou da participação do maridinho? Deixa de dar seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal. E vem fazer parte da nossa família. Conexão Feminina. Beijo. 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 Tchau. Tchau. Não é porque eu não. Porque são duas pessoas. Não, eu não sou. Olha a chibata que tá tolando.